Música Como é que é pessoal? Eu sou Spartini e bem vindos mais uma vez a Little Nightmare 2 Se bem se lembram no último episódio nós perdemos a nossa amiga para aqueles matreiros de porcelana E neste momento estamos aqui numa aparente biblioteca e estamos a tentar fugir daquela coisa feia Pescoço longo e espero eu que consigamos não só fugir como encontrar a nossa amiga Para já, o objetivo é fugir desta coisa feia Ainda não sei exatamente para onde temos que ir Qual que é esta escada? Sobe não? Ah ok Escada não permite ir embora daqui Sobe, 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 sobe! Ah mula! Ah sério e comemos? Como meu? Como? Até o que? Temos que ter cuidado lá em cima por causa dos livros ou os livros caem sempre? Ah, caem sempre Então é Ok Deslizar, boa, boa, boa! Desliza, desliza! Ah, que susto meu! Fogo Vamos a brincar Também me cabra a gaja Pois é mesmo! Ui! Ok Ah! Não, 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 não Ui, ui! Muda, 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 muda! Não! Espera, 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 espera Estamos bem, estamos bem! Ah, não temos nada, não temos nada! Ok Não, não. Isso. Vai-te embora, vai-te embora. Que coisa feia. Ui, mas ela agora vai para ali. Onde a gente tem que ir, né? Eu? Isso, foi-se embora. Foi-se embora nada. Ok. Ui, ela fechando a porta? Ah... Só para subir nada? Ali qualquer coisa. Esta é a caixa? Ah, ok. E irmos até a porta, dá para abrir a maçaneta, né? Possivelmente com um salto, só a gente não deve conseguir lá chegar. Deve estar bom. Isso. Vem do menino. Ok, vamos correr. Espera aí, naquela... O que é isto agora? Pronto, temos que ir... Pocadas para cima. E... Porta fechada, ok. Então temos que ir lá acima. Ok... Ok... Aquilo é só árvores. Está tranquilo. Outra vez um carro a fazer xia ou cocó, não sei. Ok. Ah, isto é para abrir a porta, né? Ok... Um tubular de xadrez. E um desenho para a tela. Ui, tem que abrir coisa aqui atrás. Oh, ok. Então temos que... Olha, temos uma peça aqui. É a dama. A dama vai para a esquerda. Ui, apanha lá isso, pá. Oh, não é para dar para o tapês, miúdo. Para agarrar. Ok, a peça vai para a esquerda. Ah, mas espera aí. Espera aí, vamos por aqui para já. Precisa daquela peça lá fora, não é? A lisa para subir... Para apanhar ali o rei. Acá. A torre. Acá. Vamos lá. Ok. Torre, então. Vai para aqui, para já. Podemos subir. Sobes, não. Oh, 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 então. Ah, estou a ver. O que apetecia? Carra isso. Carra. Obrigado. Fez um querido. Vou ir lá para baixo. Deixa-me ver que eu já não me lembro. Agora, ok. Torre do lado direito. Rei ao meio. E rainha à esquerda. Apenha isso. O que vai fazer? Vai abrir o chão? Torre aqui. Rainha. Vai para a esquerda. Espero bem que este miúdo não se decide em acordar. E apanhamos agora o rei. O que é que abriu? Abriu nada? Abriu ali uma luz? É para puxar a luz? Iiii. Olha, olha. Olha que cheiro. Tudo bem. Tudo bem. Outro cão a fazer xixi. Tudo bem. Estes cães fazem muito xixi aqui. Olha, já temos a chave lá para baixo. Boa. Vamos embora. Estás por cima. É aquilo é Ramos. Não há que tenha medo. Vamos seguir em frente. Vou aqui pôr uma coisinha. Um momento. Ok. Acho que não vale a pena ir para o outro lado. Temos a chave. Temos a fechadura. Temos mais nada. Ok. Temos aqui. Vamos aí para a cozinha. Nunca é boa ideia irmos para a cozinha. Tendo em conta que a outra gaja nos quer comer. Agora conseguimos subir depois isto e tal. Carro porto atropeleiros. Muito bem. Muito bem desenhado. Sim, senhora. Ok. Entra aí. Agora... Ui. Espera aí. Outra vez daqueles... Toma. Ui. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Toma. Olha o outro. O outro. O outro. Toma. Ok. Está tudo? Ui. Não. Não está nada. Ok. Ui. Espera aí. Oi. Espera aí. Conseguimos passar ali. What the fuck? Conseguimos levar a cabeça? Ha 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 ha. É isso. Muito bem. Ah, espertinho. Ficamos a ser a cabeça do urso, não é? Agora... Isso. Empurra aí. Ora... Ah... Vai normal. Vai normal. Ui. Vai normal. Vai normal. Somos o boneco porcelana. Somos o boneco porcelana. Isso. Isso. Somos o boneco porcelana, hein? Oh, ainda há tantos. Meu Deus. Ok. Siga. Siga. Estamos aí bem. Estamos aí bem. Ok. Siga. Siga. Oh, estamos mesmo a ver. Estamos mesmo a ver, oh cabronzinho. Estamos mesmo a ver. Ok. Estamos chaves. Não. Ainda não. Ainda não acabou. Siga. Mas eles não têm a sangue. Eles são feitos porcelana. Ok. Estou sempre destruído. É uma carrada deles com a cabeça partida. Ok. Olha-me aquele maluco lá em cima. Ok. Estamos aí bem. Estamos aí bem. Já vamos passar. Já vamos passar. Isso. 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 Fico cá dentro. Está tranquilo. Ei. Somos um menino. Ok. Ui. Espera aí. Jarro não. Está para apanhar? Dá. Nice. Seguimos a tirar o jarro até ali? Não. Ok. Então não dá. Vamos subir. Subir. Ok. Subir outra vez. Deve haver aqui alguma coisa em cima que dê para tirar para abrir ali a porta. Não. Jarro. Esquece o jarro. O jarro não dá. Ui. Está ali em cima o jarro. Mas tem um cérebro lá dentro. Será que podemos usar o cérebro? É pesado, não é? Sei lá. Podemos poder usar o cérebro, de certeza. Ui. Ok. Ah. Agora jarro outra vez não me interessa. Mas este jarro aqui interessa. Apanhe isso. Tira lá para baixo. Isso. Agora descemos. Fogo. Que estúpido, meu. Posso descer contigo. Vamos descer por aqui. O que é que dizes? Ai. Por pouco. Iamos morrendo. Ahá. Era, bro. Agora. Nice. Bem jogado. O que é que ela está... O que é que é aquilo, meu? O lagarto não é... 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 Tenta a falhar o nome. É... 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 Saps. Saps. Que nojo. Saps. Mas tem ali do outro lado. Ai. Estou nojenta. Meu Deus. Ui. Espera aí. Não posso passar assim. Tu vais me ver, não é? Vou esperar aqui que saias daí. E aqui parece... Lagartas e... Caracas. Isso. Vai. Vai-te embora. Ah. Tens. Tens. Uma faca. Pelo olhar. Pelo olhar. Atrás. Vê-te o que eu não vi. O que eu não vi? É. Ok. Vamos querer atrás dela, não é? Ok. Agora... E agora? Ui. Não podemos ir por aqui. Que ela vende-se. Se eu soube aqui, ela vem-me logo. Será que os arros nos escondem? Deixa eu ver. Ah! Ah! É quem? Bora, 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 bora. Ui, foi por pouco. Ok. Ela vai para o coração agora ou não? Não. Ok. Vamos embora. Aqui. Ah! Ela vai me ver. Uff! Ok. Conseguimos, conseguimos. Tranquilo, tranquilo. Sobem-nos que ela venha. Sobem-nos que ela venha. E estamos do outro lado. Ui, que era essas mais condutas. Ai, ah, íamos caindo. Ia fazer um doido aí, que era grande. Ok, temos um martelo. Uff! Mais miúdos. Ok. 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 Ah, 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 ah. Ok. Estamos do martelo, mas... Conseguimos para o lado. Toma. Ui, vem outro. Toma. Ok. Não vou levar o martelo, não. Ah, pode haver mais. Ok. Estamos aí bem. Ui, mais um. Toma. Ui, tem outro atrás. Espera aí, espera aí. Vem cá. Toma! Vai, 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 vai. Mais algum? Está ali um escondido. Ah! Ui, falhei! Não! Caraças, pá. Mas porque é que ele parou? Ui, começamos já daqui. Ótimo. Cai do martelo, pá. Deve esticar. Deve ter uma pistola. Vem embora. Vamos a correr. Pengamos esta logo aqui. Toma. Para isso. Toma! É ele. Temos que voltar aqui mais à frente. Rita agora. Rita agora, cabrão. Olha as tiendas apanhando. Faz umas tantas agora para matar. Oh, elas ainda tentei desviar, meu. Ah, fixe. Continuamos aqui. Tengo mais à frente. Esquerda, vamos estar a matar as gajas outra vez. Ok, vamos embora. Nossa amiga! Ah, está sabendo ao rabinho. Abana ao rabinho, abana. Vamos lá. Tu, também. Ai, boa, boa. Ok. Opa, ela sim vai aqui. Espero que deixas bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Será que ela está bem? Ei! Nice! Nice, 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 nice. Uma menina mesmo, afinal. Anda lá. Olha, vamos embora. Da hora que te encontrei, já podemos ir. O que é que dizes? Ah, boa. Vamos lá, então. Ui, então. Está desorientada ainda. Foi da queda. Pois. Fique de cabeça para baixo. Ok. Vamos aqui. Abri a janela. Ora lá. Força! Muito bem. Esta taba, nada confiável. Arraixada a meio. Ora, temos um piano. Já podemos saltar? Espera, dá? Acá. Ah, espera, espera. Não, está ali uma alavanca. Eu faço a alavanca. Rodam? Ok. Ixi. Ah, vou destruir o chão. É isso, não é? Já, deixar um piano destes cair. Em cima de um chão. Todo defeituoso. Ok. Está... Uh! Nice. Ah, ainda temos que ir fazer saltinhos, não é? Cool. Ui, pera. Ok. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Oh, mula. Não pares, menina. Ah! É jogado. Uh! Pois! Ui, precisamos de uma chave. Vamos aqui para trás. Ok. Para aqui, para o brinquinho. Olha aqui. Aqui, aqui, aqui. Ajuda-me aqui. Isso. Obrigado. Ah! Peraí, peraí, peraí. Ok. Faz brulho, faz brulho. Senão ela vai me ver. Toma! Oh, que bosta! Por um segundo! Nem um segundo era. Era menos de um segundo. Jesus. Mas também como é que ela me ouviu? Se calhar tenho que deixá-la ir um bocadinho mais para lá. Vamos lá, amiga. Ok. Pronto. Ela agora está a brincar com... Com o quê? Com a chave no sapo. Oh, que é nojo! Ok. Toma! Pré, 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 pré! Ih, que é nojo! Agora a chave está toda suja com as entranhas do sapo. Amiga! Vamos puxar isto? Dá? Não dá? Tá. Siga, siga. Temos a chave. Podemos ir em frente. Ok. Você sabe, não? Se quiser. Nice. Ok, vou buscar o martelo. Adeus! Menino! Ah, pera. Abri a gaveta. É isso. O que é que está a tocar piano? Ei, não me digas que é a gás. Está a dar aulas de piano. Ok. Aqui em baixo tem alguma coisa? Não. Nada. Como é que era a lanterna? X, Y, Y? Y não. Não. Não me lembro como é que era a lanterna. Já não tenho já. Sei que era no... No B. Eu não interessa. Aqui ali acima. Ajuda-me aqui a subir, consegues? É desse lado, ok. Espera-me que é o outro gajo. É que está a tocar. Ora... Vamos a direção para tu subires. Ah! Ok. Vou ter que esperar por ti. Não consigo abrir esta porta sozinho. Bora, bora. Ok. Parece que está cada vez mais alto. Não há com os pés dentro da terra. Por quê? Sabia. Sabia. Que era a gaja, pá. Ok. Já percebi. Easy. E agora? Tenho ali a alavanca. Certeza que só posso mexer quando ela estiver a tocar, né? Senão... Só me apanha facilmente. Ok, ok, ok. E agora? Preciso levar isto, não? Preciso entrar nisto? Oh, não consigo. Ah, consigo, consigo. Fazer. Quase, tá quase. Este faz um barulho desgraçado. Ok, ok, ok Eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Vem embora Vem embora Não, não, não OITO NÃAO Como é que esta gaja consigo por a cabeça aqui meu Oh, mas qual é o comprimento do pescoço dela? Corre, 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 mas por que tu não corre? Quer dizer, não consegues correr aqui, né? Aqui consegues, aqui consegues, aqui consegues. Oi, oi. Isso, puxa, 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 puxa. Toma, seu cabra. Fica-me comendo, filha da mãe. Ok, tamo chaves, tamo chaves. Tá a chover pra caralho, mas tamo chaves. Oh, tadinha, tá com frio. Bora, bora, se formos rápido, a gente encontra aí qualquer sítio para nos escondermos e fugir desta chuva. Ok. Ui, onde é que vamos agora? Temos de passar, temos alguma... Uma tábua aqui, daquelas malucas, pois claro. Tá uma daquelas... Isto é que é uma ponte duvidosa, né? Não caias, não caias. Ok, tamo... Quase lá. Bora, 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 bora. Bem chegado. As botas penduradas, não nos interessa. Temos de encontrar aí um sítio porreiro para... Ah, e agora? E agora, é? Aqui debaixo não chove. Vamos empurrar isto. Isso. Deixar ali a tampa. Ok. Mudamos isto para a frente. Quase... Quase. Boa. Deve dar, não? Oh. Ai, deu. Ora... Uuuu. Boa. Ora... Continuamos a rua. Temos ali um barquinho. Não me interessa. Olha uma porta. Vês? Contra-me... Ih, olha aqui a imagem. Parece uma... Uma cara do monstro. Aqui da parede. Ok. Olha que giro. Posso apanhar isto? O que é isto? Uma banana? Uma banana? Hum? Ah! Que fixe! Ela vai ficar como a Six. Com aquele... Guarda, ó. Puxo. Olha que é assim. Olha, ajuda-me aqui. Estás sequinha? Já estás sequinha? Não, já estás protegido. Tens-me a ajudar aqui, não? Eu subir e... E... Abrir a nossa porta. E tirar embora. Obrigado. Diga. Ok. Para já estamos livres daqueles monstros. Malucos. Agora já podes vir aqui à vontade. Já não há chuva. Ok. Tens-me a ajudar a subir? Obrigado. Ai, sorry. Estava distraído. Ok. Hum... Consegui ir para o telhado? Já, consigo. E agora? Ah, posso impar aqui a tábua? Puxa! Puxa! Ah, puxa! 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 Ok. Estamos aí bem. Espero eu. Isto. Liga dura nojenta. Para já estamos tranquilos, não é? Nada de monstros. Vamos na rua. Agora estamos para dentro. Estão aqui. O que se passa? O que se passa aqui? Nada. É um manicômio ou um hospital. Boa. Venha à velocidade. A macia caindo. Ok, sobe. Aqui no meio das camas. O que é com as camas assim? Só segui-la, não é? Só seguir, tudo tranquilo. Boa. Iamos caindo, mas foi bem. O que é isto? Não é para atirar, não? Inclusivo. Só antes foi a porta do elevador. Aquilo era um elevador. Devemos ter que pôr isto aqui. Exatamente. Já sabia. Boa. Boa. Ui, Jesus. Calma, calma, calma. Ui, ui, ui. Bora, 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 bora. Puxa, 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 puxa. Aquilo não me parece nada, vai. Iii, Jesus. Pois, estás já a puxar, né? Já sabes o que é que vai acontecer. Por pouco. Por pouco. Ok. Não dá para ir aqui nesta, não? Não. Continuar? Está bem, eu continuo. Ui, está tão escuro. Ah, por isso é que eu não tinha lanterna. Isto é no B. É isso mesmo. Ok. Bem que me lembrava que no outro a gente tinha uma lanterna. Aqui ainda tínhamos que apanhar. Está bem. Iii, cheio da sangue. Isto parece mesmo um hospital. Um hospício. Pode ser um hospício. Pode ser um hospício. Para aqui não. É. Ok. Não é aqui nada. Vamos continuar. Continua. Ok. Ele mostrou-me ali aquela zona. Será que ia vir para aquela zona? É, pois é. Oi, oi. Não me falhes agora, oh lanterna. Isto tem pilhas? É o mesmo. Acho que não. Aqui já não é preciso. Já tem luz. Ok. Podemos tirar uma Coca-Cola? Qualquer coisa parecida? Ei, ei. Uma lata. Para quê? Não faço ideia? Ah, sim senhora. É para atirar aqui. Tudo programado. Ui, outra vez aquela cena. Vamos lá, vamos lá. Vamos sincronizar a televisão. Estes. O que? Não são pessoas. Não são tipo robôs. Marinetes. Acho que sim. Pelo menos parecem pés e... Umas de borracha. Ok. Umas para baixo. Ok, já está. Ok, para cima. Mais uma vez. O outro foi duas. Para a direita. Ok, três vezes. Agora vamos outra vez. Estico com o olho, não é? Porta do olho. O olho está sempre para olhar. É, está sempre para olhar para mim. Está sempre para olhar para baixo. Um dois. Um dois. Um dois. Um dois. Ah, vamos sair outra vez e bater a cabeça na menina. Também me aumento. Com o olho está. Primeiro. Um dois. Ah, vamos sair outra vez e bater a cabeça na menina também. Marionetes. Ok, olha, vamos precisar de mais luz ali em cima. Luz não, aquelas bolts de energia. Ah, mas espera aí, tem coisas aqui em baixo. Agora temos um elevador. E... É isto. Ah, a raiz X. Nice. Agora, patos e livros e coisas assim, assado. Espera aí, deixa, deixa-me ver o urso. Será que o urso tem alguma coisa lá dentro? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver os ossos do urso. Oi, tu também arranjaste um cavalo? Espera aí, será que é o cavalo? Será que o urso tem alguma coisa? Ah, isto tem? O que é isso? Ah, isto é um pedaço do machado, mas está o machado partido. Já não nos interessa o machado, digo eu. O urso tem qualquer coisa? Ah, não. Não tem nada. Está aí, urso. Está aí, urso. É esse? Já sabemos que temos parte do machado. Machado? Por que é que a gente quer o machado? Vamos ver os outros, então. O pato. Será que algum tem o que a gente precisa? Que é aquelas bolas malucas? O que é que este tem? Qualquer coisa também, mas... Hum, não sei. Ah, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Olha ali, olha ali, olha ali. Eles esconderam uma chave num urso. Ah, estou mesmo esperto, pá. Espera aí, a chave num urso, um urso. Deixa eu ver se é este. Não é o cavalo, pode deslargar o cavalo, pá. Não vejo que está ali a radiografia de um urso com uma chave? Ela até ficou em pé, logo. Estou ou não? Carro, urso. Carro, urso. Ó, passa da frente, minha. Ok, não é este também. Ok, vamos lá ver o outro. Só havia mais um urso, não é? Tinha que ser o último, não é? Claro. Bora, deve ser este aqui. Este é que tem a nossa chave. Não sei para onde. Não tinha dinheiro no sítio com a chave. Passa-se lá em cima, no outro piso, talvez. Ui. Um bocadinho de lado, mas... Este mesmo. Bora, 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 bora. Ai, como é que a gente o tira daqui? Boa ideia, não é? Pois é. Olha, vai que a gente até não dá, hein? Vamos apanhar o elevador. Olá! Vai para cima? Não, vai para baixo. Ahn... Ahn... A morgue? Ahn... Peraí. A morgue? Aquilo é o que? É, olha... Uma incineradora. Né? Ou não? Ahn... Essa senhora, boa. Ahn... Eu não quero isso aí dentro. Quem mandou, porra? Quero. Quero. Quero o urso, ó. Será que ele começou a trabalhar? Ahahahahahah. Ok. Agora, teoricamente, temos lá a chave, né? Sim. 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 Muito obrigado. Carimates. Ainda não sabemos para onde é que é para usar a chave, mas... Vamos. Vamos embora. Em princípio, não precisamos da ponta do machado, né? O machado inteiro. Para o machado partido. Devido que a gente necessite dele. E a imagem lá na parede também era só da chave. Pronto. Vamos embora. Ok. Ok. Aqui em baixo não há nada. Vamos para cima. Ok. Temos aqui uma porta. Há ali 2 volts. Olha, vês? Mesmo aqui. Pumba. Easy. Ui. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Ui. Espera. Conseguimos entrar aqui ou não? Não? Para baixo. Olha. Ajuda-me aqui a subir. Ok. Obrigado. Ok. Está ali o maluco na mesa. Ui. Ai, ai, ai. Foda-se. Eu me assustei. What the fuck? Ok. Espero que ela tenha fugido mesmo e não vá agora andar atrás de mim. Caraca, mas eles estão vivos. Fui eu. Já fui eu. Caraca. Oh, está vivo. A cachane está aí, meu. A cachane está aí, meu. Ai, 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 ai. Jesus. Eu sabia. Oh, sobe, 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 sobe. Oh, e agora? Calma, 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 calma. Ai, ai, ai Sobe, 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 sobe Ah Oh não, oh não, oh não A mula vem atrás de mim A mula, oh, já fiz merda Ai, como é que eu falhei aquilo Será que tem algum pau, alguma merda Para dar cabo dela, não Que bosta Ok, 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 ok Ui Consegui, consegui, consegui Consegui, temos chaves Ela não consegue abrir Também as coisas, não é? Só faltava Ok Ui Cadê-me Oh, ela está viva, meu Ui, ui Oh, 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 oh Crias, crias Ai, sobe Filha da mãe, ah Por aqui Boa É pá, preciso de um tubo Qualquer coisa Ui Ok, tem ali uma lanterna Ah, um martelo Ok Ainda cá agora, anda cá, anda cá, anda cá Estava a brincar, estava a brincar Ai, 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 já fiz as nara Merda Toma, dá-lhe outra, dá-lhe outra É, duas À terceira vais, à terceira vais Toma Foi, foi, dá-lhe outra Toma Dá-lhe outra Ok, esta está à morte Ok, temos aqui uma lanterna É, mas eram duas, não é? Precisava de duas Como é que eu volto para trás? Por aqui Ok Vamos lá Oh, a bola chegou ali em cima Ai, que já fiz as nara Fica caro, consigo Ok Ok, não partas isso, ah A gente precisa disso Ok, estamos aí bem Amiga, o que estás a fazer, meu? Larga o boneco, pá Ok Até mais aqui é duas, meu O que é que eu vou fazer isto? O elevador Vamos ver do outro lado Oh, não te mexas, ah Estou-te a ver Estou-lhe em ti Aqui também não tem nada Ah, tem, tem Tem, tem Tem, tem Ok Estamos aí bem Vamos estar Olha, aqui dá para pôr outra vez Isto Faz nada Vamos aqui ver deste lado Olha Queremos ir para aqui Ajuda aí Vamos, vamos, vamos Isto Ué Só fica assim um bocadinho Que eu já Fica assim um bocadinho Fica assim um bocadinho Que eu já venho, ah Uff Uou, 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 uou Wtf, peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Oi, oi Oi, e agora? Ah, pera, peraí, lanterna Três meses, quando... Ahá Ahá Uou, 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 uou Estou a chegar... Ia-me apanhando Ué Ahá Criês, cabrão Uou, e agora? Tenho que estar atento aos... Aos bonecos todos, meu Para aqui, não Não Para que eles não se mexam Porque se eles tivessem que se mexer Já se tinham mexido Porque eles estão às escuras Não é? Digo eu É, aparentemente, não Ok, tu também não Oi, sai de frente Justina tanto Oi, calmo Chels Calmo Chels Calmo Chels Foi este também Abaixo, com calma Com calma Adeus Oi Oi, que vai ver mais Oi, oi Oi, oi Oi Pois, 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 pois Luz, luz Não é para aí. Chuta meninos. Meninos. Eu estou a dizer para vocês. Aham. Aham. Faz, 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 faz. Ui cabrão. Vai assistar a tua prima. Aqui não há nada. Ui pera aí para ir para aqui. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Não precisamos de luz. Vamos agora. Já se gasta. É que é melhor. Canojo. Ui. Wtf. Ui. 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 Tantos braços. Ui. 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 Não. Não. Voltamos para trás. Para o fim dos braços malucos. Tantos braços. Ok. Ok. Controla. 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 Baixa. Pegueirinho. Ei. Aí a porta. Tenho luz. Tenho luz. Não me responsabilize pela minha luz. Ok. Ok. Stop. Jesus. Luz. 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 Pelos nisto. Tantos. Uff. Tantos. Ui. Espera aí. Hum. Incluí uma entrada. O que que anda aí? O que que anda aí? O que que anda aí? Poxa. Eu não consigo desacarrar nisso como deve ser. Ok. Ah. Canojo. Canojo. Não há aqui nada ainda por cima. Fica aí. Fica aí. Fica aí que eu vou-me embora. Deixa-te estar. Não te mexas. Deixa-te estar. Ok. Vamos continuar. Ui. Precisamos de qualquer... Sabonete? Está? Não. Aham. Fica aí. Fica aí. Fica aí agora. Fica aí agora, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Espera. Vamos ver. Espera a luz. Uh. Aham. Tão, tão. Tão. Tem luz, pá. Tem mil. A mexer-se. Bora, bora, bora. Corre, 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 corre. Puxa a luz. Puxa a luz. Aham. Não podes mexer. Não podes mexer. Não podes mexer. Não podes mexer. Por meu Deus. Espera aí. Oh. Tão lhe a apontar a luz. Por amor deus. É isto. Tão apontando a luz para o gajo. Puxa. Oh. 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 São tantos. São tantos. Vai, 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 vai. Uh. Jesus. Ok. Tá bem. Ih, vamos ter que apagar a luz. Aham. Aham. Boa. Não apagou a luz. Aqui ainda é melhor. Amiga. Venha aí. O que é isso, pá? E como é que eu saio? Está aqui ali. Ela consegue pôr aquilo ali. Muito bem. Muito bem. Vem para este lado. Ok. Então, mas vamos levar isto para o outro lado. E já temos dois, não é? Não precisamos deste aqui para nada. Ok. Vem cá. Trás este aí? Isso mesmo. Bem jogado, hein? Este é o meu pensamento. Tu és incrível. Incrível. Ok. Vamos pôr aqui. Volt. Está depois ali. E eu abro aqui a porta. Ok. Easy. Bora. Sacamos para baixo. Para cima. Sabe, não é? Para cima. Não, para baixo. Esquece. Isto dá aquele... Parece que vai subir, mas depois desce. Ok. Vamos a ir bem. Muito bem. Conseguimos chafar ali daqueles marquinhos parvos. E... E... Os... 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 Ok, este é para empapar para algum lado, não? Não. Ui, espera aí. Tenho aristo. Ui. Ai, palhaço de eu também. Toma. A sério, a sério. Canojo. Toma. Bolas. Bolas, pá. Toma. Isso, puxa isso, puxa isso. Enquanto eu mate esta mía, está aqui. Toma. Só falta uma cacetada. Olha, não fiques a olhar para mim. Puxa a porcaria das tábuas. Pois? Easy. Boa. Em vez de puxar as tábuas, não ficou a olhar para mim. Estou tramado contigo. O que é isto? Estou ouvindo um barulho do outro lado. Alguém ia bater em alguma coisa. Oh, oh, oh. Ah, oh, 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 oh. What the fuck? Aquela merda. O personagem daquelas malucas. Que nojo. Louva oh, não beija. Boa. Localização depool Fortaleza. Vamos no幻inho pássias. Ai ele vai-nos ver. Já me faltava a outra estúpida Agora temos um gordo Comece-te a arrancar o cabeça do boneco, é? Ok, depois para lavar A gente vai já andar Esse, esse, esse Ok, ok, temos chaves Vai-se embora ou não? Parece um macaco, galera, né? Ok, bora, bora Ok, temos aí, vai Fui Para, para, para E me empenho É nojo Fui Parece que ele ia levantar a cama Vem, bora Ó, podemos continuar Oi O que é ali? Ui, temos que atirar alguma coisa Ok, vamos ter que ir para a frente Não sei se foi uma boa ideia termos nos mexido agora Ele está distraído, podemos ir Que é ele ver-me assim, por estar a luz Não, nice Peça de macaco Não venhas tu Estás doida Está doida a miúda Está ouviu-nos? Oh não, ouviu-nos Que bosta Ok Que bem, nós estamos Vai ficar ali ou vai-se embora? Ok, podemos ir Aqui não Ah, iê, iê Ok, boa Obrigado, que eu não estava a perceber como é que era Ok Assim vai Isso Para a menina Cuidado aí para não cair O que é isto Oi Cuidado que ele pode pôr a mão e apanha-nos Ok Tudo bem Tudo bem Chave Precisamos de uma chave Ah O que é? Vamos aqui para dentro da morgue Ah, não dá Ali uns corpos Ah, se calhar temos que puxar isto Aqui Olha, ajuda aí Não ajudes Deixa de estar Corros Faz favor Obrigado, agradecido Ok Ui, está a chave ali em cima Como é que eu vou ali para cima? Balde? É que balde dá Não Não Ah, e se eu puxar isto Está ou não? Está Agora Aqui para cima Ok, agora se calhar é que tem que subir Aqui Não Como é que eu vou Ah, pera Vou usar aqui isto, não é? Ou posso subir logo pelo carro? Não Então tenho que puxar este Aqui já aparecem pessoas Ok Ok E Tir isto Ok Uuuh Boa Sobe Vamos buscar a nossa chivinha Cuidado ao caís Para não Caíres mesmo Já Ui Por que é que me dou música? Só porque eu encontrei aquilo? Então Ah Talvez que eu não consegui subir Amiga Isso Muito bem Muito bem Estava à nossa espera Assim que é Vale aqui Bora Temos a chave Podemos ir Será que o guarda era só aquela parte? Cuida aí Cuida aí Empurrar Obrigado Agora Calculamos que tenham de subir aqui outra vez Não? Já Sobe 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 Alanzinha Sobe Boa Boa Temos mercadas aqui Estou Ai 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 Caindo Alá pá Estas são grandes Estão empatilhados? Estão empatilhados? Mas é quase Olha o gajo ali Ok pessoal Vamos ficar por aqui Este vídeo já está bastante longo Acho que já passa de uma hora Vamos ver o que é que acontece Afinal ainda temos que Passar aqui aí Fases com este gordo Eu não percebo muito bem como é que ele anda Mas Anda no teto Estranho Mas pronto Espero que estejam a gostar da série A série está Está interessante Está interessante Aqui a história Já vi que temos que salvar a menina Ainda não sei exatamente porquê Mas pronto Acho que vamos ver mais para a frente Espero que estejam a gostar Se estão a gostar destes vídeos Podem dizer aí nos comentários E subscrever o canal Dar o vosso like Eu agradeço imenso E enquanto a vocês vejo No próximo vídeo Bye bye